O grande diferencial da Cial Telecom é apoiar o cliente em toda a sua jornada de contratação de tecnologia, para que o cliente tenha todo o suporte necessário para a sua tomada de decisão. Independente do tamanho e da complexidade do projeto, envolvemos nossa equipe de engenharia desde o início, ainda na concorrência, alocando um time de engenheiros com vasta experiência em execução e planejamento de projetos. Ter esse time focado desde o início de um processo de concorrência é essencial na fundamentação do projeto, onde entendemos de fato as reais necessidades do cliente e com isso ofertamos as soluções mais adequadas e que agreguem valor ao negócio. Foi exatamente isso que aconteceu com um de nossos mais recentes projetos, um importante instituto de ensino localizado na cidade de São Paulo. Concebeu seu projeto pensando em uma metodologia de ensino inovadora, que simula situações reais, onde um de seus pilares é o aluno desenvolver seus projetos na prática, com o uso de tecnologia de ponta nas salas de aula. Somente uma empresa moderna e antenada como a Cial Telecom poderia contribuir com esse case de sucesso tão inovador. Engajamos todos os departamentos envolvidos para que cada área atuasse da forma mais estratégica e assertiva possível, todos olhando para a mesma direção, atender as necessidades do cliente para atingir o melhor resultado final. Nesse processo, tivemos um grande desafio, os prazos de entrega dos equipamentos. É importante salientar que estávamos em meio à pandemia, onde o mercado mundial sofria com os prazos de produção, logística e nacionalização dos produtos, sem contar com a matéria-prima escassa para diversos componentes eletrônicos naquele momento. Mesmo em meio a esse cenário de adversidades, o time de planejamento da Cial Telecom criou uma série de planos de ação e, de forma muito transparente, envolveu o cliente em todos os processos, sugerindo otimizações muito importantes para que conseguíssemos juntos atender a inauguração da obra dentro do prazo combinado. Nossa estratégia foi adquirir produtos que já estavam no Brasil. Desta forma, foi possível entregar o projeto no tempo estipulado pelo cliente. E o resultado não poderia ter sido melhor. O projeto entregue dentro do prazo, tecnologias integradas e necessidades expectativas atendidas. No final, mais um cliente satisfeito e usufruindo de um ambiente inovador, moderno e tecnológico, que contribuirá para levar seus alunos para o próximo nível com relação à sua formação para o mercado de trabalho.